Mateus 5, Dê 11 Mateus 5, Dê 11 Jesus me subiu na montanha, falou com o discípulo dele Jesus me subiu na montanha, falou com o discípulo dele O meu aberturador e aquele que tem fome, será farto O meu aberturador e aquele que tem fome, será farto Mateus 5, Dê 11 Mateus 5, Dê 11 Jesus me subiu na montanha, falou com o discípulo dele Jesus me subiu na montanha, falou com o discípulo dele O meu aberturador e aquele que sofre, é nome do Senhor O meu aberturador e aquele que sofre, é nome do Senhor Mateus 5, Dê 11 Mateus 5, Dê 11 Mateus 5, Dê 11 Amém Jesus me subiu na montanha, falou com o discípulo dele O meu aberturador e aquele que tem fome, é nome do Senhor O meu aberturador e aquele que tem fome, é nome do Senhor O meu aberturador e aquele que tem fome, é nome do Senhor O que é isso?